Uma aluna apaixonada pela física representa Governador Valadares e o Brasil na maior competição internacional para universitários e estudantes da disciplina. Alessandra Garcia e Hector Nascimento foram conhecer a acadêmica. A física, que para muitos é algo extremamente complicado, um bicho de sete cabeças, para o grupo de seis alunos da UFMG, a Universidade Federal de Minas Gerais, liderado pela valadarense Maressa, é motivação para explicar o que parece inexplicável. Os estudantes representam o Brasil na maior competição do mundo para universitários de física. Os problemas são de diversas áreas da física e são problemas que não têm uma solução bem estabelecida na literatura. Então pode ser que tenha artigos relacionados ao problema, geralmente tem, mas não vai ter a resposta exata. E geralmente os problemas são muito ligados às situações do dia a dia, os materiais são materiais do cotidiano mesmo. Então, por exemplo, um problema que nós trabalhamos em um torneio passado foi o problema do fósforo. Então ele pedia para você determinar quantos palitos de fósforo tem dentro de uma caixinha apenas pelo som que ela faz ao chacoalhar. Então a gente balançava as caixinhas e tentava determinar um jeito de dizer quantos fósforos tinham ali dentro. Então são problemas que são feitos com materiais do cotidiano, mas temos que padronizar, temos que controlar os experimentos de uma forma bem precisa. Mas para participar da competição internacional, o grupo precisou passar por uma etapa desafiadora e classificatória, o Torneio Nacional de Física em São Paulo, com a participação das principais instituições de ensino superior do país. Nós participamos do Torneio Nacional, que é a seletiva para o Internacional. Então como nós ganhamos, teremos a oportunidade de representar o Brasil no Torneio Internacional. E esse foi o processo, passamos pelo Torneio Nacional e ganhamos e agora estamos indo para o Internacional. Do Torneio Nacional, que aconteceu em dezembro de 2023, até o Torneio Internacional, que acontece em abril deste ano em Zurique, na Suíça, A equipe da Maressa tem apenas quatro meses para se preparar. É um tempo muito limitado. Só para você ter uma noção, nesse campeonato nacional, eles tiveram praticamente o mesmo tempo para fazer esse estudo, para ter essa preparação, para enfrentar quatro universidades do país. Lá na Suíça, serão 21 equipes de 20 países. Atualmente, nós estamos trabalhando nos problemas do Internacional. São 17 problemas, a gente já havia estudado 11 desses problemas, então agora temos que aprofundar esses 11 e começar a trabalhar em mais seis problemas. Também estamos escrevendo um relatório para enviar para o Comitê do Torneio Internacional, que faz parte do torneio. Até chegar a data das provas, a Maressa conta que a equipe tem de enfrentar mais um importante desafio até estar nas terras suíças. Porque até o momento, temos apenas 16% do valor orçado para a nossa viagem. Então, se alguma empresa se identificar com o nosso projeto, com a pesquisa, e quiser nos patrocinar, será bem-vindo. Representar o Brasil é gratificante e é uma responsabilidade. Então, seria muito legal ter empresas ajudando a gente nesse processo. E quem quiser conhecer e apoiar o projeto que a Maressa participa, pode acessar o Instagram, arroba IPT.ufmg. Arroba IPT.ufmg.